E aí galera de boa, eu vou fazer aqui o começo de vídeo Eu tô pra falar aqui que eu vou fazer um vídeo de gostos Eu vou jogando com o meu amigo, o Brunei Aposto que eu acho que uma vez um vídeo com ele Ahn... Então também vou me passar aqui pra... Eita pô... Também vou passar aqui pra... Se inscrever, tá? E ativar o sininho, pronto, principalmente Se você já for nem se inscrever, ativa o sininho Não pode esquecer porque senão você vai perder Um outro de vídeo Que nem... Talvez você não tenha... Talvez você tenha perdido até esse vídeo aqui Porque é... Porque você veio no Youtube e achou ele, né? Às vezes você nem recebeu ele porque você não achou o sininho E também eu queria falar pra vocês Que vocês comentarem aí Que vocês querem curar 100 kills solo, tá? Fica aqui usando 100 vitórias solos Porque eu não sei o que tem 100 vitórias solos Eu tô com 98 Só com a campainha E a nossa volta foi a... Porque eu não gosto de ficar desesperado Assim, de ficar jogando... Só no squad Eu falo que eu tô com a campainha Então já comenta aí logo E nos últimos dois vídeos eu pedi vocês não comentaram Tchau E é isso aí Fica com o vídeo aí Vai Vai o cachorro Pés aberto? Ah... Eu não cheguei Onde eu cheguei? Onde eu cheguei? Tô indo? Pode ir Tô, tá eu indo Levei. Weervei. Weavei. Tem mais... Tá, tô ouvindo. Aqui na direita Tem nem comigo. Tem nem comigo. Tem。 Tem. Tem Vou beber shield. Vai aí tá a vizinha tá a vizinha ah tem um homem tem um homem não, bairro é ok tem uma pump tem uma pump tem uma pump e aí e aí tem material Bruno? não, não tem um tiro aqui tem mais que nem eu te contei que eu mudei uma configuração agora eu estou acertando todos os tiros não todos mas a maioria ah eu vou quitar, falo aí falo aí o negócio mano mas tem que ser no nível de vitória de suprema pra fazer isso quem aqui é não sei lá não 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 é Bota a party privada Eu já coloco Caramba Garra uma Nossa mano, a configuração é... Que que você fez? Eu só ativei a assistência de milha, que era desativada Você ativou o que? Assistência de milha Porque a minha era desativada Sério? Que tu era desativada? Sério Nossa Eu errava todos os tiros Aquele lá que tava Não, foi o Victor Hugo não Não lembro quem foi Ou foi o Bialnoy ou foi o Victor Hugo Vou botar onde ela Era Bialnoy? Acho que era Bialnoy É, mas são Sniper Que é uma... Que é uma... É, uma musculação Sniper Eu perdi a espalda Você tinha a sua escola Como ela faz? Não Eu não completei nem da 6 e nem da 5 nem da 4 Acho que não dá 7 Tô na 80 Não, mas tipo, eu completei Mas faltou algumas, tá ligado? Não deixei de completar tudo Não, não vi nenhuma Sabia É aqui nas costas Eu tava ouvindo Mano, como que eu pulei no... Peraí, como que eu pulei no pneu e eu... E eu abri o paraquedas Não abri, mas ele fez a posição de abrir Isso é o que? Fala de novo Só sei que a Pump manda a F10 Não Caraca, eu não acho mais ninguém, mano Com medo do bagulho, não tem ninguém Tô só tremendo de frio, mano Ai, caralho, tomei Boa Tipo Lá do outro lado 330 Ai, cheio Caralho, boa, cheio Nossa, tomou 4 balas Tomou 4 balas Tem aqui, tem aqui, tem dentro do estágio também Eu ouvi, ouvi Mas eu vou rushando aquele ali, acho melhor Aqui, passa direto Passa direto Deitei esse Eu tô aqui Eu não sei Eu tô ouvindo ele, ele tá em cima de mim Me dá uma bala, tem dois, tem dois, tem dois Tem dois não, eu acho Ah, moleque Ele é um ativo Matei O cara tá aqui, ele tá meado Eu matei, matei, matei. Sim, sim, sim. Mano, só tem 9 vila. Mano, esse bagulho de terça de mira é muito roubado, velho. Como? Ah, isso deve ser hack, na moral. Boa. Nossa, mano. Tem automática, viu? Não, já tem. Tem kit, alguma coisa do tipo? É, já senti o trabalho. É, ele é. Vamos caminhar. Não vou lá não, vou rushar. Eu não posso ficar usando, eu vou perder tempo. Eu não posso ficar usando, eu vou perder tempo. Eu acertei. Oh, yeah. Tem shield, hein? Tem shield. Que saco, né? Morreu, morreu. Eu vou ter que matar todo o resto, eu acho. Eu vou ter que matar todo o resto, eu acho. Vamos ver se eu sei fazer conta. Usa o mini shield aí. Aqui, oh, mini shield. Sim, eu tenho que matar todo o resto pra botar meu recorde. Tamo aqui, oh. Ah, tá. Mata ninguém não, mata ninguém não. Dezessete. 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 Ah, onde cai tu ai? Ah, tem um cara aqui. O que é isso? Eu dei um clickante pra não tomar dano de capa, vai. É, preciso de material. Não sei se eu sou eu. Eu tenho um foguinho aqui de maneira tão grave. E metade. Vou pegar esse drop aqui. Mata ele não, tá? Ele é mongol, eu matei ele. Consegui levar aqui, a gente tem um aqui. Ah, preciso. Vou levar pra uma dança. Eu vou ter que matar essa última dupla aqui, tá? Não tem problema? Ae. Obrigado por revelar a produção. Ih, não sou dupla não, hein? Tu que tá comando sua granada? Aham. Sou dupla não, porque tem um na direita. Ou senão eles são duplos, vai ser separados. A gente se ferrou agora, meu. Ele tá em cima. Não. Comeu ainda. Caraca, velho. Acho que são cinco agora. Sei lá, velho. Para de cheirar, mano. Tartada. Tartada. Consegue deixar a minha adinha embaixo? Ficurada. Tirei todo o chifre da esquerda. Ei, esse cara é muito chato. Ficurada. 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 Cebota. Matei? Como eu matei ele? Ele se tiro do porfeito. Ah, ele se Москвou. Eu peguei o ejemplo. Ahhohohoho. Matei o recorde. Boa. GG. 22... 22 Tu faz quantas bruno? 2? 2? Boa, bateu 2 Batei meu recorde 2 também, 24 Brunos tem sobra